Música Síndrome da queda do ovo em galinhas poldeiras Com este artigo, a equipa técnica da Zucami pretende apresentar dicas para ajudar os nossos clientes a conhecer e identificar a Síndrome da queda de postura. Esta doença tem um grande impacto económico, uma vez que afeta consideravelmente a produção. O que é a Síndrome da postura caída ou EDS? A Síndrome da queda do ovo, EDS, é uma patologia que afeta as galinhas poldeiras e que é transmitida através do ovo. Todas as raças podem ser infetadas, mas tem sido referido que os criadores de frangos de carne e as aves de ovos castanhos são mais suscetíveis. A transmissão horizontal ocorre lentamente no sistema de gaiolas e rapidamente nos sistemas de postura no solo em explorações de poldeiras. Os ovos contaminados, bem como os tabuleiros de ovos ou as fezes, parecem ser as principais fontes de propagação do vírus. No entanto, alguns surtos foram atribuídos ao contacto com aves selvagens ou com água contaminada com fezes. Quais são os sintomas da EDS? A doença caracteriza-se principalmente por uma queda na produção de ovos no início do período de postura ou por uma queda súbita na produção de ovos mais tarde, no período de postura. Os primeiros sintomas incluem ovos com casca e com casca fina, ovos deformados e, no caso dos ovos castanhos, uma perda da cor da casca. Além disso, a clara dos ovos é muito aguada e o peso dos ovos varia consideravelmente. Os sintomas mais comuns nas aves são diminuição do consumo de ração, o cume fica pálido, ocorrência de diarreira ligeira. Embora os sinais da EDS sejam bastante característicos, o diagnóstico não deve ser feito apenas com base no quadro clínico, mas deve ser confirmado por testes laboratoriais, uma vez que várias causas infecciosas e não infecciosas podem levar a uma diminuição da produção de ovos e podem prejudicar a qualidade externa e interna dos ovos. Além disso, vários fatores não infecciosos, como a densidade populacional, a gestão, a alimentação e a qualidade da água, estão implicados nas perdas de produção de ovos e devem ser tidos em conta. A EDS e as suas consequências na produção. Os surtos da Síndrome de Queda da Postura duram normalmente 4 a 10 semanas e é de esperar uma queda na produção de ovos de 10 a 40%. O tempo necessário para o mal voltar à postura normal pode ser de 4 ou 8 semanas e, em muitos casos, a curva de produção é inferior ao normal. A diminuição da produção de ovos está relacionada com os efeitos patológicos deste adenovírus no sistema reprodutor das galinhas poedeiras. A EDS provoca lesões mínimas e está limitada ao trato reprodutor das galinhas poedeiras, onde se encontram ovários inativos, atrofia dos ovidutos e edema e eixo dados brancos no útero. Prevenção da Síndrome de Postura da Queda Não existe um tratamento eficaz para a EDS. A estratégia de prevenção deve basear-se num plano rigoroso de biossegurança na limpeza e desinfecção adequadas do equipamento em contacto com os ovos, especialmente os tabuleiros de ovos, que são conhecidos por serem um fator importante na propagação da doença, bem como na restrição da entrada de visitantes. A vacinação com um vírus inativado antes da postura é especialmente importante para evitar perdas de produção de ovos e a redução da qualidade da casca dos ovos em bandos de poedeiras comerciais e de reprodutoras. Vacinação A fase inicial é efetuada entre as 14 e as 16 semanas de idade. Zucami Avicultura Moderna É verde É único É Zucami A fase inicial é efetuada entre as 14 e as 16 semanas de idade.